Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Mãe de Safadão toma atitude arrepiante contra Milady Maile e pior acontece. Mãe de Unsley Safadão, Dona Bill, finalmente se pronunciou sobre a batalha em torno da pensão alimentícia ao filho do cantor que foi travada pela ex-mulher Milady Maile. E ela detonou a esnora, um desabafo, falando apenas sobre uma pequena parte de tudo que já aconteceu. Mostrando uma pequena porcentagem da verdade que poucos sabem e que ainda não tinha vindo a tona. Pois por muito tempo pensei que a melhor decisão fosse o silêncio. Mas não posso ser homice e observar as pessoas fazendo julgamentos injustos por só conhecerem uma versão da história. Afirmou em testão. Uma pessoa que já teve vários relacionamentos e mesmo assim vive colada no meu filho. Chega, quero respeito. Já passou do limite. Faz seis anos separados. Ninguém tem sangue de barata e isso está causando dor. Disse. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.